Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o meu score, o meu cadastro positivo. Eu esperei aí praticamente os 12 meses fazendo um trabalho para mostrar para vocês como eu fiz para conseguir chegar nesse score que eu estou hoje. E aí eu vou mostrar para vocês a minha experiência, quem sabe também poder ajudar todos vocês aí do canal. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, quem vem me seguindo aí nos nossos vídeos diários, nas nossas lives que acontecem de quarta, sexta e domingo e todas as segundas a primeira do mês para quem é membro do canal, né? Portanto, conforme eu prometi, trouxe o vídeo aí para vocês explicando sobre como aumentar o score do Serasa, do Boa Vista, do SPC Brasil, tá? E como trabalhar o score para você ter aí uma vida financeira melhor e também conseguir atingir os seus objetivos, tá? 2020 está chegando e aí eu queria que vocês trabalhassem realmente o seu score para que vocês conseguissem. Eu recebi muitos e-mails no mês de novembro de pessoas aí muito felizes porque lá atrás, desde janeiro, veio trabalhando o score conforme eu tinha falado isso em 2017, né? Então a galera que trabalhou em 2017 o score inteirinho, quando chegou em 2018 conseguiu atingir e quando foi agora, em 2019, quem trabalhou o score de janeiro até agora também conseguiu agora no mês de novembro atingir os seus objetivos, que era abrir uma conta corrente com bons limites, ter um cartão de crédito para poder usar aí com bons limites também. Muitos e-mails eu recebi nas lives, vocês também acompanham a galera agradecendo e tal. Pena que a gente não tem um quadro aqui de mostrar, né? Tudo que a gente fez e o que o pessoal conseguiu, né? Eu fico muito feliz com esses retornos que acontecem para mim porque mostra que nós estamos no caminho certo, tá? Vamos lá então falar do score primeiro do Serasa. Então, conforme eu vou mostrar para vocês na tela do vídeo, como o meu score foi mudando no decorrer do tempo, tá? Então vamos lá, mostrando o score do Serasa. Então vocês estão vendo aí, seu nome está limpo, pode comemorar Leandro Vieira. Aqui na Serasa está tudo ok com o seu nome. Continue assim para garantir cada vez mais um crédito mais justo para você. Mandou bem, tá? E aí você vai clicar então no histórico, tá? E você vai acompanhar que o meu score no Serasa está 276, de uma avaliação de 0 a 1000, tá? Então essa classificação é considerado ruim, tá? É considerado ruim. Vamos ver o histórico, tá? Pena que ele vai mostrar só esse período aqui, mas não tem problema, a gente tem um norte aí. No dia 9 de setembro, vocês observam que estava 89, tá? Depois, no dia 19 de outubro, caiu 41 pontos, tá? No dia 27 de outubro, caiu 17 pontos. No dia 4 de novembro, subiu 51 pontos. No dia 16 de novembro, caiu 3 pontos. E no dia 29 de novembro, subiu 197 pontos. Portanto, o meu score no Serasa está 276, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês o do Boa Vista. Então, no Boa Vista, vocês estão vendo que o meu score está 271, porém, no Boa Vista, meu score chegou a 95, tá? Então, o meu score estava muito ruim também, tá? E esta classificação também é considerado ruim, tá? Só para vocês terem uma ideia, a cada 100 pessoas com esse perfil, é provável que 33 pessoas passem a ter dívida nos próximos 6 meses, tá? Esta é uma análise do SCPC Boa Vista, né? Serviço Central de Proteção ao Crédito. E aí, a cada 100 pessoas, com esse perfil igual o meu, 33 pessoas é propício, né? De causar aí um risco de crédito no mercado, tá bom? Já já vou explicar para vocês tudo isso também, tá? Quero mostrar primeiro os scores para vocês conhecerem junto comigo aí, tá bom? E o meu cadastro positivo no Boa Vista, vocês estão vendo também que não foi ativado ainda. Mesmo eu ter pedido, ainda não consta o meu cadastro positivo. No Serasa está zerado, não consta nada, né? E no Boa Vista também não consta nada. Agora vamos dar o SPC Brasil. No SPC Brasil, eu estou com o score de 506, tá? Na avaliação de 0 a 1.000, minha pontuação está 506, ou seja, mais que a metade dos pontos, tá? De 506 para 1.000, tá bom? Então, o meu score é considerado regular, tá certo? De 0 a 1.345, alto risco de atraso, tá? Médio risco de atraso está aí entre 346 a 574, tá? E baixo risco de atraso de 575 a 1.000, tá? Que é considerado um score ótimo, tá? Então, essa é uma análise do SPC Brasil. E aqui ele menciona, né? Meu score no SPC Brasil, a pontuação que você vê aqui é exclusivamente relacionada ao score do SPC Brasil, e pode ser diferente em outras instituições e empresas, tá? Como vocês viram aí que realmente é diferente mesmo o do SPC Brasil e também do SCPC Boa Vista, tá? Bem, vamos agora juntar então os scores, tá certo? Quando eu pego o score do Serasa, esse que vocês estão vendo na tela do vídeo, do Boa Vista e do SPC Brasil, vocês veem aí que cada um tem uma performance diferente, tá ok? 2,76 no Serasa, 2,71 no SPC Boa Vista e 506 no SPC Brasil. Então, cada um tem uma performance diferente sobre o meu comportamento, tá? Agora, por que o meu score não é tão verde, não é tão verde claro ou verde escuro? Porque durante todo o ano de 2019, eu fui buscando, abrindo conta em bancos, gerando mais limites, pedindo mais cartões de crédito, e com isso o meu risco de crédito foi elevando, né? Então, baseado ao comportamento da minha renda, eles têm lá uma noção que eu não posso ter mais cartões, ou abrir mais conta em banco, ou ter mais limites, porque eu já estou muito bem servido de cartões e limites dos bancos, tá? Então, essa é uma análise que eles fazem perante o meu CPF. Quando você é reprovado em alguma instituição financeira, né, eles fazem toda essa triagem como fez comigo. Então, em alguns cartões eu não sou aprovado. Por quê? Porque eu sei do meu risco de crédito, né? Então, esse é o comportamento do score. O meu score no Serasa era 79, não subia de jeito nenhum, tá? É o mais consultado, o Serasa. O Boa Vista estava 109, se eu não me engano, tá? E o SP Brasil nem aparecia score, estava zerado. De um tempo pra cá, eu comecei a parar de pedir cartões, tá? Então, cartões de banco, não prepago. Preparo não dá nada, tá? É cartões de crédito. Então, vocês podem ver aqui que os últimos que eu pedi foi do Bradesco, né? O Elunan aqui em Diners e travou ali, né? Esse crédito e paramos por ali. De um tempo pra cá, eu não pedi mais cartão, né? Nem fui mais em banco solicitar limites ou coisa parecida. Então, não pedi empréstimo, não pedi o uso do cheque especial, tá? Não solicitei crédito, não pedi mais cartões. Mas, com isso, meu score foi melhorando. Por quê? Porque eu fui pagando em dia as minhas contas. Pra mim, não esquecer que o que eu fiz? Coloquei em débito automático. Porque eu sei que o dinheiro sempre vai estar na conta. Então, o débito automático me ajudou também a manter as minhas contas em dias. Porque, você imagina, tantos cartões que a gente tem, tem que testar, usar pra fazer o canal, a gente acaba esquecendo de um ou outro. E nesse um ou outro, acaba esquecendo dois dias de atraso, três, já é considerado atraso para o score. Então, eu coloquei tudo em débito automático, que me ajudou, então, a manter também a vida financeira mais controlada, tá? DDA, débito direto autorizado, também eu me cadastrei. Também veio me ajudando a fazer esses pagamentos, tá? Eu tenho uma agenda. Logicamente que eu venho na minha agenda mostrando tudo que eu tenho pra pagar durante o mês. Ficou mais fácil também essa organização com a agenda, com o débito direto e o DDA, tá? Me ajudou muito isso também com os bancos, tá bom? Então, a minha vida financeira veio melhorando o score, né? Por quê? Porque eu fui me controlando, né? Desde o início do ano, eu mostrando pra vocês, pessoal, cuidado com isso, não faça isso. Vai abrir contas digitais? Tomem cuidado, que essa consulta é o SPC Brasil, essa consulta é o Serasa, essa consulta é o SPC Boa Vista. Então, quem veio me acompanhando lá desde janeiro ou dos últimos anos, né? E ouvindo eu falar e vendo eu falar também sobre o Score, o Cadastro Positivo, o SPC, como fazer, né? Pra não ficar com dívida no mercado. Então, essas pessoas veio acompanhando todo o período do canal e aí as pessoas conseguiu chegar ao cume do sucesso, né? Chegou aí ao pico, né? E conseguiu, então, com seus cartões, conta, empréstimo e tal. É assim que funciona, tá? Então, o meu Score não é o melhor, mas também não é mais o pior, né? Eu fiquei feliz porque do Serasa, que era 7,9, foi pra 276, tá bom. Porque eu tava com 74, né? Tá muito baixo o meu Score. Então, chegou, se eu não me engano, eu dei um mês, eu não lembro qual é o mês exatamente, 44 de Score. Muito ruim, né? E no Boa Vista, porque eu não tava muito ligando pra isso, nem com o SPC Brasil. Minha preocupação era o Serasa. E com esse Score do Serasa, é propício, né? Eu consegui alguns cartões, caso eu queira, né? Mas, neste momento, vamos parar por aqui, tá? E aí, quando virar o ano aí, com certeza, vamos começar de novo. Vamos começar de novo, pedir cartões e tudo mais, tá? Mas, pra vocês ficarem cientes, trabalhem o Score de vocês, tá? Trabalhem o Score de vocês desde já, tá? Evitem pedir cartões de crédito à revelia. Evitem usar empréstimo pessoal, se não precisa. Evitem usar cheque especial. Por que evitar usar cheque especial, Leandro? Porque você não pode compor o limite do cheque especial como se fosse o seu salário, tá? A partir do momento que você usa o cheque especial, compondo ele ao seu salário, que não é seu, né? É do banco. Então, você está com a sua vida financeira preocupada, né? A sua vida financeira está preocupante. A sua vida financeira está dependendo de algo que não é seu, tá? E, neste momento, os bancos vão saber disso. Principalmente com o novo Cadastro Positivo, que ele vem com tudo. Vocês viram a entrevista que nós fizemos com o Dr. Eduardo e tudo que ele falou do positivo? Este vídeo que eu estou mostrando na tela do vídeo, assistem ele. O vídeo é completo, tem 30 perguntas que foram feitas por vocês aqui no canal. E o Dr. Eduardo, advogado, respondeu sobre o Cadastro Positivo Serasa, tá? Então, é importante vocês assistirem esse vídeo para também ajudar, né? Na sua vida financeira, um vídeo gratuito, gratificante assistir esse vídeo. Tá? Muito bom mesmo. E, caso vocês queiram fazer o Cadastro Positivo, fica à disposição de vocês. O Cadastro Positivo, ele vai juntar todas as informações que você faz, né? De bom e mal pagador e vai mostrar aí para você, tá? E quando o banco quiser saber alguma coisa sobre o seu comportamento, eles terão as informações também, tá? A informação que eu falo é a informação do positivo, tá? As informações do cadastro do score. Ou seja, se o banco quiser saber qual é o meu score, exemplo, no SPC Brasil, vai mostrar 506. Se ele quiser ver o meu score no SPC Boa Vista, ele vai encontrar aí 271. E se ele quiser ver no Serasa, vai encontrar 276. E cada um tem o comportamento, né? Vocês viram que o score, ele é comportamental, né? Pegando a experiência aí do Serasa e do Boa Vista, a cada 100 pessoas, né? Com o perfil igual ao meu, 33 vão deixar de honrar os seus pagamentos nos próximos 6 meses. Isso é uma avaliação que foi feito comportamental de todos nós, tá? E por isso que eles sabem dessa informação. E os bancos, quando querem usar isso, eles usam a favor deles. Quantos de vocês tentaram abrir conta em banco, cartões, tal, não conseguiu? Mandou mensagem para mim por e-mail ou aqui no YouTube falando, Leandro, não consigo abrir conta no Banco X. Por que será? Por causa disso. O comportamento do seu score, tá? O risco de crédito é alto. Quando você atinge um risco de crédito alto, dificilmente você vai conseguir ter novos produtos, né? Tem pessoas que vão falar assim, é, mas eu, a cada 5 anos eu caduco minha dívida e eu abro de novo consigo. Não consegue mais. Se deixar a sua vida financeira atrapalhada com dívidas vencidas, caducas, prescritas, você poderá ter algum problema em algum desses bancos, tá? Porque agora eles vão saber que você é uma pessoa que deixa as dívidas atrasarem, né? O seu score vai ser sempre ruim, nunca vai ficar bom. E aí os bancos vão ter informação sobre você. Logicamente que isso é comportamental. O que vale para mim, talvez não vale para você. Mas esta é a experiência, tá? Esta é a situação do score do Serasa, do Boa Vista, do SPC Brasil. Esta é a avaliação do SPC Brasil, do SPC Boa Vista e do Serasa. Agora tem o CODE. CODE é a junção dos 5 maiores bancos. Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Itaú e Bradesco. Eles são os donos também da CODE, né? E ControlCred é uma empresa de negativação do CODE, tá? Então vocês estão vendo que está as quatro instituições, né? O SPC Brasil, Boa Vista, Serasa e CODE, eles têm as informações nossas nas suas bases. Então é por isso que nós temos que tomar cuidado com a nossa vida financeira, trabalhar direitinho o nosso score, evitar usar o cartão sem necessidade, evitar usar cheque especial sem necessidade, evitar de pedir empréstimo, né? Ah, o banco liberou pra mim 50 mil reais. Tem pessoas que são afoitas, né? O banco liberou 50 mil reais. Vou lá e pimba, pego o empréstimo sem precisar. Depois não viu aquele juros absurdo que foi cobrado de você. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Assim, vamos começar 2020 muito felizes. Tá bom? Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa experiência que eu tive com o Cadastro Positivo Score aqui no canal. Cartões de Crédito, Alta Renda. Vamos para os abraços então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.